Opa! Opa! Gabriel Silva! Que duvido, Marino! E quando a bola passou, sobrou pra ele! Tá mais pro Gabriel! Nada! Iago Santos e o golaço! GOOOOOOOL! Do Palmeiras, Iago Santos! Ele pegou! E mandou no ângulo sem chances! Já vai circulando a bola no campo de defesa do Palmeiras. Vence por 2 a 0, 43 minutos. Partiu ele, o Marino! Encara a marcação! Puxou pro meio! Ele abola o goleiro e o gol! Ele abola o goleiro e o gol! GOOOOOOOL! Laço! Marino! Puxou! Engatou uma primeira, uma segunda! Acabou tocando! Muito difícil lá, viu Verdão? Olha o Verdão! Já partiu o Kevin! É boa a bola! Saiu o goleiro! Ficou sem ângulo! Pra trás! E o gol do Palmeiras! Balmeiras! GOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Almeiras! Manos! Uma vez! Mas ele veio ali para cima da marcação.